Agora é hora daquele pulo lá em Campo Grande, na capital, nos estúdios da CBN, onde eu converso hoje com o meu amigo Gerson Vassouf. Pois é, meu amigo, o destaque hoje aí na capital, qual é? Bom dia para vocês, El, bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou levar informação para vocês sobre uma matéria aí que eu estive apurando, alguns dados aqui na capital. Primeiramente, só falando, nós estamos no Maio Laranja, um mês de conscientização aí de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, neste mês Maio Laranja, eu fui atrás aí de informações para fechar uma matéria e eu vou trazer para vocês agora, tá? Segundo dados da Secretaria de Estado, de Justiça e Segurança Pública, em 2023, 2.190 casos de estupro ocorreram contra crianças e adolescentes aqui em Mato Grosso do Sul, tá? 1.297 contra crianças e 885 contra adolescentes, sumando aí 2.190 casos. Esse número aí equivale, só para a gente ter uma noção desse cenário aqui no Estado, a uma média de seis casos de estupro por dia aqui em Mato Grosso do Sul. E só neste ano, tá? Esses dados que eu falei foram de 2023 e agora, em 2024, já foram registrados 551 vítimas de estupro, entre elas 308 crianças e 243 adolescentes. O que representa agora, neste ano, uma média aí de mais de quatro casos por dia de estupro aqui no Estado. Bom, esses números envolvem diversos tipos de violações sexuais, tá? Que quando cometidos contra crianças e adolescentes, eles são sim classificados como estupro. Isso foi o que a advogada e secretária-geral de Segurança Pública do ABMS, Isabela Saldanha me disse em entrevista, tá? Para a minha matéria. Ela contou que casos de abuso, seja ali acariciar, passar a mão, qualquer ato de abuso contra uma criança é sim já considerado um estupro. Muitas vezes as pessoas acham que não, acham que seria ali só o ato em si, mas não. Qualquer abuso sexual contra uma criança é sim considerado estupro e é sim muito grave, tá? Bom, sobre os registros agora de abusos sexuais aqui em Campo Grande, o Conselho Tutelar aqui da capital registrou ao todo em 2023 415 ocorrências de abuso sexual contra crianças e adolescentes. E neste ano, por enquanto, os casos estão em 98 já abusos sexuais contra crianças e adolescentes. Eu conversei com o presidente da Associação de Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul, o Adriano Vargas, ele também é um conselheiro, ele também atua nesse combate diretamente na rua, auxiliando essas famílias, auxiliando essas crianças. E ele disse, inclusive, sobre aí o que acontece com essas crianças, que geralmente o abusador, infelizmente, ele está no convívio familiar dessas pessoas, né? Às vezes é um tio, um primo, algum conhecido da família que vive no ambiente familiar, e isso quando, infelizmente, não é o pai ou o avô. Então, a gente sabe que, infelizmente, esses casos acontecem, e infelizmente, quando é caso de abuso sexual contra crianças e adolescentes, muitas vezes o abusador está no ambiente familiar dessas vítimas. Eu também conversei durante a produção da matéria com a psicóloga Gabriela Caires, ela realiza regularmente atendimentos no Lar Lijarrans, aqui em Campo Grande. É uma instituição que existe há mais de 20 anos e acolhe crianças e adolescentes que, de alguma forma, não tiveram seus direitos preservados e acabaram sofrendo não só agressões, mas também abusos sexuais. E ela contou que os danos para a vida dessa criança e desse adolescente, eles vão perpetuar ao longo da vida inteira dessas pessoas, inclusive na fase adulta. São pessoas que podem ter problemas com relacionamento, são pessoas que podem ficar agressivas, são pessoas que têm dificuldade de confiar nas outras. Então, são problemas realmente que vão perpetuar pela vida inteira dessas vítimas, infelizmente. E hoje, pela manhã ainda, após a transmissão dessa minha matéria no jornal CBN Campo Grande, nós entrevistamos aqui ao vivo, durante o jornal CBN Campo Grande, a psicanalista Viviane Vast. Ela é coordenadora do projeto Nova Transforma, que nasceu aqui em Campo Grande, esse projeto, em maio de 2011. E em vista às necessidades urgentes do desenvolvimento de ações que ajudem as pessoas envolvidas na exploração sexual ou vitimizadas também pela violência. Então, fica aqui o convite para quem quiser conferir. A minha matéria completa, ela vai já já estar no nosso portal RCN67. E quem quiser conferir a entrevista com a psicóloga, pode ver também lá no nosso portal RCN67, ou lá no nosso YouTube CBN Campo Grande, onde ficou a nossa live. Mas já já vai ter uma matéria com tudo explicadinho lá no nosso portal. E fica esse convite para o pessoal ter mais informações aí, Israel. Tchau, tchau.